A gente só tem que agradecer a Deus pela parceria que nós já temos nesses oito anos de gestão, além de ser rotariano. Mas o importante é o que o Rotary faz para o município, são vários projetos e a gente é parceria quase em todos eles. E a gente só tem que agradecer nessa gestão da Francine, que fez um excelente trabalho com tanto projeto. A gente está vendo agora todos os filmes, tudo que aparece para ver o tanto de coisa que foram realizadas no município. E eu tenho orgulho de ser rotariano e também hoje estar na gestão podendo dar esse apoio, que foi esse clube, todas as reformas, foi em parceria com os carnavais feitos, eventos feitos na cidade. Então olha o que virou uma estrutura que nós temos hoje do nosso Rotary. E já aproveitando, desejar ao Dídimo, que é o nosso novo presidente em 2024, 2025, muito sucesso. Que Deus abençoe ele, que possa ter muitos projetos, continuar e ainda ter mais projetos em benefício do nosso povo alto-carcense. Bom, prefeito, a gente sempre fala aqui dos trabalhos do Rotary Club aqui na cidade, que contribui com a gestão. É importante a gente mencionar aquele projeto lá atrás, que o Rotary saiu distribuindo caixas d'águas na cidade, que contribui também, não só a esse projeto, mas como outros que acontecem, que somam junto à gestão. Não, bem lembrado, e foi, você sabe os períodos que a gente vem vivendo. Bem na seca, foi feita essa parceria, né, com aquelas vendas de madeira. Então, teve a aquisição dessas madeiras apreendidas em parceria com o Fórum Municipal, né, o Juiz, Promotoria. Foi aí, tivemos, acho que a aquisição, me parece, foi de 60 caixas ou 100 caixas. Fora ainda, também os filtros de barro, né, filtros de primeira qualidade que foram distribuídos. Então, tivemos também parceria nesse governo da Francine com a assistência social. Então, são várias coisas, vários trabalhos que a gente só tem que agradecer ao Rotary. É um parceiro que está aí trabalhando no social de Alto Garça, com as crianças, no esporte, na cultura, tudo o Rotary está presente.